A inflação em março foi a maior desde o início do Plano Real, em 1994. No ano, a alta acumulada já supera os 3%, e nos últimos 12 meses soma 11,3%. Na segunda-feira, o próprio presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que comanda a política monetária, se disse surpreendido por tamanha pressão sobre os preços. A gente, obviamente, como disse no comunicado, está sempre reaberto a analisar o cenário, se a gente entender que tem alguma coisa diferente do padrão que a gente tinha identificado até então. A gente teve uma pequena surpresa nesse último número. Foi uma surpresa, curiosamente, que se deu em vários países. Eu acho que a gente vai agora olhar, analisar e ver os fatores que estão, vamos dizer assim, gerando essas surpresas inflacionárias. E só resta ao Banco Central aumentar os juros para tentar conter os preços. A taxa básica, a Selic, já está em 11,75%. E, por hora, não há indicativo de queda dos juros no Brasil. Muito investidor estrangeiro se aproveita desse cenário para ganhar dinheiro por aqui em aplicações que acompanham os juros. Isso aliado ao alto valor das commodities também ajuda a explicar por que o dólar cai. O dólar começou a semana em queda e recuou de R$ 5,34 do início de março para R$ 4,60. Essa é a menor cotação da moeda americana desde o final do primeiro trimestre de 2020. Mas o pequeno investidor também pode se beneficiar, desde que esteja atento aos detalhes de cada aplicação. Os investimentos que acompanham os juros tiveram rentabilidade média de 6,19% nos últimos 12 meses, bem acima do Ibovespa, o principal índice da Bolsa de São Paulo. O desempenho foi parecido à média dos chamados fundos multimercado, uma modalidade que exige ainda mais atenção, mas ganha cada vez mais espaço. É um fundo que reúne vários tipos de papéis de diferentes mercados. Ele pode ser formado por títulos públicos, títulos privados, ações de empresas, moedas e outros investimentos. Afinal, o que é preciso levar em conta para investir em um cenário de juros altos? Qual é a diferença entre as aplicações em renda fixa e os chamados fundos multimercado, cada vez mais comuns? E quais são os riscos que não se pode perder de vista? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Malti, que estou com a Carolina Moran, e nesse episódio conversamos com o economista Marcelo Dalgosto, consultor do Valor Invest e colunista da Rádio CB. Fique com a gente. Marcelo Dalgosto, a Selic está em trajetória de alta desde março do ano passado, passou de 2% para 11,75%. Para a gente começar essa conversa, por que a taxa de juros está tão alta? E essa trajetória de alta já se esgotou? Olha, Carol, ninguém sabe ainda. A Selic vem aumentando porque a inflação está subindo. A ideia do Banco Central é uma regra meio básica. Quando a inflação sobe, a Selic sobe. Não existe uma regra muito definitiva para essa relação. O Banco Central vai fazendo esses ajustes na Selic meio como tentativa e erro. Então, à medida que a inflação vai subindo, ele vai aumentando a Selic. Quando a inflação começar a dar sinais que ela já chegou no limite e está começando a cair, aí a tendência, então, é o Banco Central começar a pensar a reduzir os juros. Mas esse último IPCA foi alto e nem mesmo surpreendeu até mesmo o presidente do Banco Central. Então, há tendência ainda de novos aumentos. E aí, Marcelo, nesse cenário que a gente está observando, nada diz que os juros vão ceder ou que a inflação vai ceder. E aí, fica mais atraente investir em renda fixa, um investimento mais conservador, de risco mais baixo? Olha, são três tipos de investimentos de renda fixa no Brasil. Um é esse indexado ao CDI ou à taxa Selic. Hoje em dia, CDI e taxa Selic são mais ou menos sinônimos. Como a Selic está aumentando, então essas aplicações indexadas ao CDI ou à taxa Selic, elas estão aumentando mês a mês. Um outro tipo de aplicação de renda fixa são os títulos prefixados. Aí, nesse tipo de título, você trava o ganho da taxa de juros. Então, por exemplo, você pode comprar um título com determinado vencimento a uma taxa, por exemplo, de 12% ao ano. E você vai receber esse rendimento, não importa a variação da taxa Selic. Essa é uma outra aplicação de renda fixa. E, finalmente, você tem uma aplicação de renda fixa que é atrelada ao índice de inflação, ao IPCA. Agora, essa aplicação não rende um pró-rata, uma divisão mensalmente, é a inflação mais os juros. É uma conta de trás para frente, que você investe num título de longo prazo, e o valor de mercado desse título de longo prazo tem relação com a taxa de inflação, o IPCA, e tem relação também com a taxa de juros. Isso provoca algumas oscilações e, muitas vezes, as pessoas não entendem. Então, são três tipos de aplicações de renda fixa, indexadas ao CDI ou à Selic. E essa, sim, é boa. É boa no sentido, assim, é mais rentável, quanto mais alta a taxa de juros e mais alta a taxa Selic. A aplicação prefixada, que você escolhe uma taxa e aquela taxa fica fixa pelo prazo de vencimento que você escolheu para aplicar, e uma aplicação indexada ao IPCA, que é o índice de inflação, mas esse depende do prazo e sofre influência tanto da inflação quanto do juro que o Banco Central está pagando. Todos esses três tipos ficam mais interessantes quando a Selic está mais alta, ou só os fundos e os investimentos ligados à própria Selic, que é o CDI, Marcelo? Mais diretamente, são investimentos atrelados ao CDI e à taxa Selic. No Tesouro Direto, é o Tesouro Selic, e no mercado de CDBs, são CDBs indexados ao CDI, e no mercado de fundos de investimentos, são os fundos DI. Os títulos prefixados, eles são bons quando você compra na máxima, né? Só que a gente nunca sabe quando é que é a máxima da taxa de juros. Então, hoje, por exemplo, a aplicação está em mais ou menos 12% ao ano por um prazo, vamos dizer, de três anos. Se o Banco Central até lá reduziu os juros, é uma aplicação boa. Agora, se os juros continuarem subindo, vai ser uma aplicação ruim. Então, tem esse componente de, vamos chamar assim, de especulação, né? Você está especulando, tentando prever qual vai ser o comportamento futuro dos juros. Se você não quiser nenhum tipo de risco, melhor é ficar nas aplicações atreladas à Selic ou ao CDI. Marcelo, explica um pouquinho melhor para a gente o conceito de CDI. Muitas vezes, nós chegamos a um agente de investimento, um banco, e o camarada fala, essa aplicação rende X% mais que o CDI ou 80%, 90% do CDI. O que isso efetivamente significa? Olha, Roberto, o CDI é um indexador do mercado financeiro, que acompanha muito de perto a taxa Selic, que é do Banco Central. Originalmente, o CDI significava certificado, significa ainda, né? Certificado de Depósito Interfinanceiro, que é uma operação entre bancos. No passado, esse mercado era importante e servia como uma referência para a taxa de juros do mercado. Isso, aos poucos, foi sendo substituído e hoje, o que vale é a taxa Selic. A taxa Selic foi para 11,75% ao ano. Mas o CDI continua existindo e virou, então, na prática, um indexador do mercado. Isso, e é uma referência também das aplicações financeiras. Então, se você tem uma aplicação financeira que rende 100% do CDI, vamos dizer que você está equilibrado. A sua aplicação está rendendo a mesma coisa do que a taxa Selic do Banco Central. A diferença, vamos dizer assim, prática, é que o CDI é uma taxa diária e a Selic é uma taxa ao ano. Então, o 11,75% é transformado numa taxa ao dia, que ela vai variando diariamente e aí ela, ao final de um mês, tem uma determinada rentabilidade e no final do ano tem outra rentabilidade. Isso vai sempre acumulando. Então, o CDI é um parâmetro de referência. Então, você tem as aplicações que são indexadas ao CDI e elas podem ser, então, de 100% do CDI, 110% do CDI, 120% do CDI ou para menos, né? 80% do CDI, 90% do CDI. Assim, nas aplicações de renda fixa com risco, vamos dizer, moderado, a faixa de oscilação é de 80% a 120% do CDI, do ponto de vista assim, prático. Mais do que isso, você está correndo algum tipo de risco. E é comum também você olhar a rentabilidade passada, esses agentes de investimentos olham a rentabilidade passada e falam, olha, esse fundo rendeu 150% do CDI, 200% do CDI, 300% do CDI, mas olhando o passado, não quer dizer também que isso vai se repetir para o futuro. Então, essa é a utilidade do CDI, é um parâmetro de referência, 100% seria o equivalente à taxa Selic, quanto mais, melhor, mas você tem que ver também o nível de risco que você está correndo. Falando em risco, Marcelo, para quem está disposto a correr um pouco mais de risco, os fundos multimercado têm sido bastante atraentes, o que são exatamente esses fundos? Olha, esses fundos são, como o nome diz, eles podem atuar em diversos mercados. Os fundos de renda fixa atuam no mercado de renda fixa, dentro desse grupo de renda fixa tem os fundos indexados ao CDI, tem fundos prefixados e tem fundos indexados ao IPCA, são os fundos chamados juros real. Existem os fundos de ações que investem em ações. E os fundos multimercados são fundos amplos. Eles podem atuar tanto no mercado de renda fixa quanto no mercado de ações. Eles podem atuar também no exterior, podem atuar vendendo ou comprando dólares. Existe no mercado também um jargão que é o chamado kit Brasil. O kit Brasil, o que é? Quando o mercado está bem, quando o Brasil está em uma situação boa, a tendência ao juro cair, o real valorizar, o dólar valorizar, e a bolsa subir. Então, essa é a aposta tradicional dos fundos multimercados quando o Brasil está bem, de comprar o kit Brasil. E quando está mal, eles vendem o kit Brasil, fazem o oposto, ficam vendidos na bolsa, comprados no dólar e vendidos também nos juros, esperando uma alta dos juros. Então, esses fundos multimercados operam com essa facilidade, com essa estratégia mais ampla. eles podem ser mais rentáveis, mas também são mais arriscados. Às vezes, eles acertam, às vezes, eles erram. Como tem sido o desempenho na comparação dos fundos de multimercado com a renda fixa? A tendência é que eles ganhem mais num ciclo de baixa de juros, num ciclo de alta, não é tão fácil esses fundos ganharem acima do CDI, mas alguns grupos de fundos têm tido uma performance boa. não quer dizer que essa rentabilidade vá se repetir, mas eles podem ter aproveitado uma oportunidade que surgiu no ano passado, lucraram com isso, não necessariamente isso vai seguir no futuro. Mas, sem dúvida, é uma alternativa de investimento desde que a pessoa saiba onde está investindo. Não é uma garantia, não é porque alguns fundos multimercados foram bem, primeiro que todos foram bem, que não é verdade, mas teve uma dispersão grande de rentabilidade e mesmo esses que foram bem não é a garantia que eles vão continuar indo bem no futuro. Então, vale como uma diversificação da carteira, mas não é uma garantia que vai ter uma rentabilidade acima do CDI, como a gente estava falando. isso vale para qualquer volume de investimento, Marcelo? Quem tem pouco para investir também pode ficar de olho em aplicação em multimercado ou é preciso observar outros fatores como taxa de administração, por exemplo? Olha, Carol, hoje em dia o mercado está muito acessível, isso foi realmente uma evolução que teve de uns tempos para cá. Antigamente o acesso ao investimento era só via bancos e tinha uma clara, vamos dizer, discriminação entre o valor da aplicação e o acesso a alguns produtos e a taxa cobrada para dar acesso a esses produtos. Com a disseminação das plataformas de investimento e os investimentos eletrônicos, fintechs, esse tipo de coisa, o acesso ficou muito democrático. Empresas de tecnologia estão crescendo e com muita agilidade num tipo de negócio que até há poucos anos era domínio exclusivo de grandes corporações. A contrapartida que tem um excesso de alternativas, isso pode confundir muito o investidor. Mas em termos de custo, isso está mais ou menos equilibrado. O cuidado que a pessoa sempre tem que ter, qualquer investidor tem que ter, é diversificar as aplicações, especialmente se você está entrando nessas aplicações com um pouco mais de risco. Então, aquele negócio de não colocar tudo, apostar tudo num cavalo só. Na renda fixa DI, é relativamente seguro apostar todas as fichas num único fundo, num único tipo de aplicação financeira indexada ao CDI, porque você está vinculado ao CDI, que está vinculado à SELIC, que está vinculado à política monetária do Banco Central. Nas aplicações mais arriscadas, tanto em ações e especialmente nos fundos multipercados, eu acho que a limitação do valor da aplicação está mais relacionada com a possibilidade de diversificar, comprar dois ou três fundos, cinco fundos, para você ter um para-choque. Se algum for mal, o outro pode compensar. Ter essa noção de diversificação para amortizar eventuais perdas que um fundo pode ter. E ainda nessa linha, Marcelo, se o investidor quer optar por um fundo multimercado, qual é a taxa de administração razoável e quais são os parâmetros mais importantes para ele ficar atento antes de fazer a aplicação? Olha, em termos de taxa de administração, o padrão é 2,20. É 2% de taxa de administração com 20% de performance sobre o que se ceder ao CDI. Esse é mais ou menos o padrão, não quer dizer que isso é o justo, nem que é o certo, nem que é errado. Esse é o padrão. Tem uns que cobram menos, poucos cobram mais, mas a tendência é essa. Então, como eu falei, com essa pulverização das plataformas, isso mais ou menos convergiu para esse patamar. Agora, é sempre importante entender por que está cobrando 2,20 ou 1,10, qual é a razão da cobrança de uma determinada taxa de administração. E todos os fundos de investimento, os fundos de multimercados inclusive, eles têm uma lâmina que eles explicam de uma forma simples, mais detalhada, as posições e as estratégias de investimento que o fundo adota. Então, um fundo multimercado tem um gestor que tem um determinado histórico, que tem uma história de vida, um currículo que ele explica aquilo que ele está fazendo. o fundo tem uma política de investimento, então esse fundo ele aplica mais no mercado de renda fixa, mais no mercado de renda variável, mais no exterior, ou faz um mix de tudo. Então, ele explica isso nessa estratégia de investimento, nessa política de investimento. Ele dá alguns gráficos sobre a rentabilidade passada, então você pode ter uma noção de como foi esse fundo no passado em alguns períodos e dá alguns indicadores tipo volatilidade, qual foi a oscilação que esse fundo teve ao longo do período. Então, esses são os parâmetros básicos para um investidor começar a se aventurar nessa seara dos fundos no mercado, saber quem é o gestor, conhecer a taxa de administração e a taxa de performance, isso é importante, e saber também qual é o histórico, o passado histórico do fundo, sabendo que o histórico não é garantia que aquela performance futura vai se repetir. A gente dá um parâmetro também para pelo menos aquilo que você pode esperar, uma queda muito forte em determinado período ou um longo período de reperação, enfim, os dados históricos te dão algum sentimento de que pode acontecer no futuro. Marcelo, agora falando sobre investimento em Bolsa, com juros altos a Bolsa brasileira tem atraído muito capital especulativo estrangeiro, como é que isso afeta a vida do investidor brasileiro em Bolsa, é uma oportunidade ou há riscos embutidos? O pessoal do mercado financeiro tem dito que existem duas bolsas no Brasil hoje. A Bolsa do mercado real, que sofre com a alta dos juros e a possibilidade de uma recessão, então geralmente são empresas vinculadas ao setor de consumo, ao comércio varejista, essas empresas têm sofrido mais, as ações dessas empresas não têm valorizado tanto ou pelo contrário, têm até caído. O que tem atraído o investimento, o volume de investidores estrangeiros para o Brasil, o grosso, é para as empresas exportadoras de commodities, não necessariamente exportadoras, empresas que trabalham com commodities. O preço das commodities continua subindo no mercado internacional, enquanto a cotação do dólar caiu 17% no ano, a do petróleo, por exemplo, acumula alta de quase 40%. Porque, por exemplo, Petrobras não é uma exportadora de commodities, mas o resultado da empresa está vinculado à cotação do petróleo, que é uma commodity. Então existem essas duas bolsas do Brasil e essas que são vinculadas ao mercado de commodities e que estão atraindo mais recursos dos investidores estrangeiros. Marcelo, para a gente fechar, o dólar vinha numa trajetória acentuada de alta, estabilizou, agora, como você disse, baixou um pouco. É uma boa investida em moeda estrangeira nesse momento e que cuidados tem que ter quem pretende comprar dólar, seja para investir ou para fazer uma viagem, por exemplo? Olha, para quem vai comprar para viajar, eu acho que a melhor estratégia é ir comprando aos poucos, porque aí foca na viagem e é uma despesa que vai ter que ter. Pode ser um pouco mais ou um pouco menos e à medida então que você vai comprando esses dólares aos poucos e você vai diluindo esse custo. Agora, como investimento a longo prazo, eu vejo todo o tipo de análise. Gente dizendo que o dólar ainda está caro, que pode cair mais porque corrige o valor do dólar desde lá atrás pela inflação brasileira comparativamente com a inflação americana, então poderia estar nos R$3 e pouco, R$4 e pouco ainda está alto e gente dizendo que não, que a situação fiscal é muito ruim, o Brasil vai para o vinagre e tal, então é melhor comprar porque os Estados Unidos vão aumentar os juros e tal, não sei o que, vai todo mundo correr para lá. Então o dólar tem sempre esse componente especulativo difícil de prever. Agora, para quem precisa comprar, o ideal é comprar aos poucos e assumir que isso é um custo que a pessoa vai ter e não pensar muito no assunto. Marcelo D'Agosto, muito obrigado pela sua participação, um abraço e um bom trabalho. Obrigada, Marcelo, até a próxima. Obrigado, um abraço aberto, um abraço caro. Esse foi o Ponto de Hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. Nesse episódio, além dos áudios da TV Globo, a gente utilizou áudios da CNN Brasil e do canal no YouTube da Anbima, a Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financeiro e de Capitais. A produção é da Vitória Alves e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.